Olá queridos, graças e paz, mais a oração da manhã está se iniciando e está se iniciando debaixo das promessas do Senhor nessa oração da manhã de segunda-feira, eu quero te dizer que Deus tem resposta para a sua vida Deus tem grandes coisas a fazer por você nessa oração da manhã, o Senhor vai te surpreender com vitória então, se você chegou até aqui, fique até o final dessa oração porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida o que Deus vai fazer na sua casa eu sei que para você as coisas podem estar difíceis eu sei que para você as coisas podem não ter mais jeito mas para Deus nada é impossível então, mantenha sua fé no Pai porque Ele vai honrar você Ele vai surpreender você Ele vai prosperar na sua vida Ele vai exaltar a sua fé na face dessa terra Deus tem algo grande para entregar nas suas mãos Deus tem contemplado tudo o que você tem passado tudo o que você tem enfrentado o Senhor sabe e o Senhor conhece e pode ter certeza que Ele vai te exaltar na face dessa terra eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos orando a oração da manhã da segunda-feira e essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de vitória eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se conta no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 que diz assim e chamando-se à multidão com seus discípulos disse-lhe se alguém quiser vir por mim negue a si mesmo tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perder lá mas que qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho esse salvará porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma o que daria o homem pelo seu resgate da sua alma porquanto qualquer que entre esta geração adulterar pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos olha o que Jesus estava dizendo aquele que quiser vir após mim pega a sua cruz e siga-me sabe por que? não é fácil a caminhada nessa vida nessa terra tem adversidade tem provação enfrenta a tempestade mas Deus está com você Deus está te sustentando Deus está segurando pelas suas mãos eu sei que você está enfrentando grandes batalhas a batalha está travada mas o Senhor vai te exaltar o Senhor vai te levantar na face dessa terra com grande autoridade e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida ei, eu sei que para você as coisas não estão indo bem a sua cruz ela pode estar pesada a sua cruz não é fácil mas eu tenho certeza que você vai alcançar a sua salvação porque a nossa maior vitória é a salvação é a vida eterna é nós poder sentar debaixo da árvore da vida ei, eu quero te dizer uma coisa Deus vai te sustentar na face dessa terra Deus vai segurar pelas suas mãos Deus vai renovar a sua esforça eu sei que as suas forças já estão indo embora as suas forças já estão acabando mas o Senhor está dizendo para você nessa oração da manhã aguenta firme pode ter certeza que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai fazer grandes coisas na sua vida você pode ter fé acreditar no Pai porque Ele conhece os seus passos Ele sabe o que você precisa Ele conhece o seu pensamento Ele conhece o seu coração e o Senhor vai abrir portas para você passar o Senhor vai curar pessoas através dessa oração nessa manhã o Senhor vai abrir porta de trabalho porta de emprego serão abertas portas de vitória serão abertas para você Deus vai curar pessoas Deus vai mandar o câncer, o diabetes, a depressão a ansiedade, o nervosismo ir embora e vai garantir a vitória sabe por quê? porque a vitória é do povo de Deus a vitória é daqueles filhos e daquelas filhas que temem ao Senhor que adoram o Senhor em espírito e em verdade eu tenho certeza que se você está fazendo essa oração é porque você crê em Deus você precisa de uma vitória você precisa de um milagre você precisa de uma bênção da mão do Pai nós vamos estar orando mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho porque todos os dias às 5 horas da manhã eu posto uma oração aqui e esse canal vai ser a bênção do Senhor na sua vida então faça até o final essa oração porque Deus tem uma resposta e uma vitória para a sua vida amantíssimo Deus e eterno Pai na tua presença nessa manhã de oração nós nos colocamos Senhor nessa segunda-feira de vitória Senhor essa pessoa está precisando de um milagre essa pessoa está precisando de uma resposta essa pessoa está precisando de uma bênção Senhor e eu creio meu Pai que o Senhor tem grandes coisas a fazer eu creio meu Pai que o Senhor tem portas abertas eu creio meu Pai que o Senhor tem cura e milagre Senhor porque operando o Senhor que impedirá meu Pai meu Deus ó Pai olha o coração dessa mulher Senhor contempla agora meu Pai o coração dessa mulher guerreira Senhor olha aí meu Deus ó Pai o desânimo meu Pai querendo tirar a paz dessa mulher essa mulher está desanimada Senhor esse homem está desanimado devido às lutas, provação às batalhas que tem enfrentado Senhor mas nessa oração da manhã eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa renovar a força dessa pessoa que o Senhor possa dar ânimo meu Pai para essa pessoa continuar lutando Senhor porque essa mulher é uma guerreira Senhor porque esse homem é um guerreiro meu Pai porque lutou até aqui Senhor guerreou meu Pai com as suas forças até aqui meu Pai permaneceu de pé Senhor meu Deus ó Pai glorificado e exaltado é o nome do Senhor meu Deus ó Pai o Senhor é um Deus de providência o Senhor é um Deus de resposta o Senhor é um Deus de milagre transformação, libertação meu Pai e eu creio meu Pai que o Senhor vai fazer grandes coisas eu creio meu Pai que o Senhor vai honrar a fé meu Pai dessa pessoa meu Deus ó Pai quantas pessoas estão na UTI meu Pai quantas pessoas estão na CTI nos hospitais Senhor o médico meu Pai talvez já desenganou o médico talvez já disse que não tem mais jeito ó Pai mas quem dá a última palavra é o Senhor quem determina meu Pai o milagre é o Senhor quem opera é o Senhor meu Pai e nós cremos ó Pai no Cristo que está vivo no Deus que está vivo e reina para sempre meu Pai olha aí meu Deus quantas pessoas enfrentando a depressão meu Pai quantas pessoas enfrentando o problema meu Pai na sua vida financeira na sua vida meu Pai sentimental espiritual Senhor meu Deus ó Pai talvez essa família Senhor está debaixo de contenda debaixo de briga, intriga Senhor falta de compreensão mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar Senhor eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa prosperar que o Senhor possa dar vitória que o Senhor possa fazer grandes coisas ó Pai porque o teu poder é infinito meu Pai a sua glória é real Senhor e eu sei meu Pai que o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossas vidas meu Pai meu Deus ó Pai essa pessoa que já distribuiu o currículo Senhor essa pessoa que já bateu em várias portas mas as portas não se abriram Pai abre as portas para essa pessoa meu Deus confirma a tua vitória Senhor meu Deus ó Pai eu repreendo toda palavra ao contrário nessa oração da manhã de segunda-feira meu Pai eu repreendo toda palavra meu Pai amado lançada meu Pai nessa família toda obra de inveja eu repreendo eu aniquilo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo toda magia negra, toda obra de macumbaria Senhor lança por terra meu Pai todo espírito adverso Senhor meu Deus ó Pai porque o Senhor meu Pai é o Deus que traz paz o Senhor é um Deus de conquista meu Pai o Senhor é um Deus meu Pai que é manso e humilde Senhor meu Deus ó Pai nós cremos no Senhor nós cremos ó Pai no Deus que é poderoso no Deus de vitória no Deus de poder Senhor olha aí para tua igreja Senhor na face dessa terra meu Pai os dias são maus os dias são difíceis Senhor todos os dias nós temos que matar um gigante Senhor mas o Senhor tem nos sustentado eu sou grato ao Senhor eu louvo a Deus meu Pai pela vida dessa pessoa eu louvo a Deus pela vida dessa mulher pela vida desse homem Senhor eu te agradeço por tudo ó Pai eu louvo o nome do Senhor porque o Senhor é bom a todo tempo Senhor o Senhor é fiel e verdadeiro meu Pai então eu só tenho que glorificar e exaltar o teu nome Senhor meu Deus ó Pai quantas pessoas meu Pai amado que nesse momento estão compartilhando essa oração Senhor abençoe as pessoas que estão compartilhando abençoe as pessoas que estão comentando meu Pai amado aqui nos comentários Senhor meu Deus ó Pai vai repreendendo Senhor toda a obra feita nas cachoeiras nas encruzilhadas Senhor tudo aquilo que tem impedido a sua vitória chegar meu Pai tudo aquilo que tem impedido o teu milagre chegar em nossas vidas Senhor lença por terra todo mal Senhor e confirma a tua obra confirma a tua vitória confirma o teu milagre confirma a tua bênção a tua vitória a tua resposta Senhor meu Deus ó Pai eu creio meu Pai que o Senhor tem grandes coisas a fazer eu creio meu Pai que o Senhor tem milagre a fazer Senhor porque o Senhor é um Deus bom Senhor o Senhor é um Deus maravilhoso ó Pai e eu creio no Senhor eu creio na vitória eu creio no milagre Senhor eu creio na bênção das tuas mãos ó Pai porque o Senhor meu Pai amado é santo, é fiel e é verdadeiro e a tua glória é infinita o teu poder é infinito Senhor concretiza as tuas grandes vitórias concretiza a tua obra em nossas vidas Senhor concretiza o milagre meu Pai transformação, a restituição Senhor opera a maravilha em nossas vidas Senhor faça meu Pai grandes coisas ó Pai Senhor responde a nossa simples oração com fogo se você quiser receber mais oração eu vou deixar uma oração passando aqui na tela final eu vou deixar uma oração do Salmo 91 e você pode clicar aqui porque essa oração está muito poderosa que Deus te abençoe que Deus te abençoe